O motorista de 23 anos morreu carbonizado depois que o carro em que ele dirigia bateu em outro veículo ao desviar de um buraco. O acidente foi registrado em um trecho da BS116 na noite dessa segunda-feira. Quem trafega pelo local reclama da quantidade de buracos na rodovia. Vamos ver aqui, pode balançar. Mais um grave acidente foi registrado na rodovia Santos Dumont, entre as cidades de Freinocêncio e Campanário. Os buracos na pista obrigam o condutor a desviar para o acostamento e, em muitas vezes, invadir a contramão de direção. Na noite dessa segunda-feira, o corpo de bombeiros atendeu a ocorrência no quilômetro 370. O motorista seguia de governador Valadares para Teoflotone. Gabriel Alves da Silva, de 23 anos, ficou preso às ferragens. O carro de entrega de encomendas foi destruído pelas chamas. O condutor morreu carbonizado. O acidente aconteceu nesse trecho da BR-116, onde os motoristas têm que desviar pela contramão para poder sair fora desse buraco que, ontem à noite, pode ter sido a causa do acidente que matou o motorista de 23 anos de idade ao passar por esse trecho do quilômetro 370 da BR-116. Eu passei lá hoje cedo e eu vi lá e eu senti que é um pouco perigoso, né? Para quem tem seus veículos pequenos, se cair uma roda ali dentro é um perigo. A pancada danificou a frente do caminhão-tanque. O motorista tentou desviar do veículo desgovernado. O trecho foi interditado para o trabalho de retirada do corpo e dos veículos. Larissa trafega constantemente pela BR-116 e contabiliza os prejuízos causados pela quantidade de buracos. São impossíveis, assim, muito buraco, a gente tem que andar desviando, às vezes até no acostamento, para mesmo não perder pneu, não acontecer acidente, como foi o caso aqui. E assim, essa estrada toda vez que tem férias, assim, esse período, né, fica todos buracados. Eu já perdi vários pneus, eu fazia esse trajeto todos os dias e o que eu perdi de pneu, bolha, não está escrito. Então, assim, e autoridade nem aí, porque tem vários já meses que estão assim, só aumenta. Na última quinta-feira, cenas lamentáveis de mais uma morte na rodovia. A batida de frente no quilômetro 348 envolveu cinco passageiros desses dois automóveis. Três deles eram crianças. A colisão a 10 quilômetros de Campanário matou o professor João Batista Neider, de 55 anos, às seis e meia da manhã. Um risco constante flagrado por nossa equipe de reportagem. Não, isso aqui é a realidade. Isso é a realidade, Tomás está falando de um acidente que se passou ali na 116, mas ele relembrou um outro acidente recente. Mas são vários os casos, é no mesmo trecho. No mesmo trecho. E aí vítima fatal após vítima fatal. E a gente vai falando, 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 até espumar o canto da boca e nenhuma providência tomada. A entrevistada ali do Tomás disse sobre prejuízos materiais, né? Suspensão, pneu. Até aí, minha querida, a gente sofre muito, mas a gente consegue conviver. E agora, quando o prejuízo é com perda de pessoas, aí começa o caldo entornar. Olha o estado que ficou o carro lá, Monier. Não, incender, como é que a pessoa escapa de um acidente desse, rapaz? O motorista ficou carbonizado, não tem como ninguém socorrer. A gente não tem treinamento para chegar lá e tentar atirar a pessoa, não tem como. Olha, aí ela aí, foi ela quem disse sobre prejuízos materiais. Olha o tamanho do buraco, a cratera. E a gente que está acostumado aqui na região, ainda consegue, é incrível, né? Tem buraco aqui que tem mais de ano, a gente já sabe onde ele está. Olha, vira ali que tem um buraco ali, a gente fala com a pessoa que não conhece. Você fala, uai, você conhece o buraco? Conheço, não é só íntimo. Eu sei o apelido dele, eu sei quanto tempo que ele está ali, a data de nascimento. Tem que ter cautela, né, meu diretor? É, o tempo todo, tem que ter cautela. Incrível isso. E é um trecho ali da 116, a rodovia federal. Acabei de mostrar a rodovia federal na abertura do balanço aqui, né? Tanto na câmara da Ibituruna, que mostrou a Lagoa do Pérola, mostra a 116, quanto a câmara instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, também mostra um trecho da 116. São rodovias federais importantes que cortam a nossa região. 381-259-116, muito movimentada, sobretudo no período de férias. As pessoas que vêm de São Paulo passar as férias, vai para o norte, nordeste, todo mundo passa por aqui. A turma daqui que vai para a região praiana, para o sul da Bahia e por aí vai. Por aí vai. A gente tem a nota aqui, né, sobre a quantidade de buracos citada na reportagem. Nossa produção entrou em contato com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E o retorno acabou de chegar pra gente aqui, né? O DENIT informa, abrindo aspas, que o trecho da 116 conta com o contrato ativo em manutenção. A autarquia trabalha constantemente com serviços de tapa-buraco no segmento. Entretanto, o departamento aguarda condições climáticas favoráveis para intensificar os serviços. Resumindo a nota, nós estamos cientes da buracaiada, tem verba pra isso, mas por causa da chuva a gente não consegue colocar o asfalto. É o período de chuva, né? A nota que está falando isso. Período de chuva. A questão aí, a quem possa interessar, é que teve um período de seca e as providências não chegaram, né? Aí, e pode olhar na pista, é manchão, olha lá, ó. É manchão, manchão. Coloca lá um negócio pro senhor. Eu sou engenheiro não, tá, gente? Eu sou condutor de veículos, sou habilitado, sou usuário da via, pago os impostos. E de rodovia eu entendo. Eu não entendo de asfalto, mas eu sei falar que tá ruim. Eu não sei tecnicamente qual a espessura, sei o quê, não sei o quê, misturado com não sei o quê. Aí é o Jairão que é engenheiro. Eu não entendo. Agora eu sei falar assim, nó, que asfalto rasinho. Isso aí eu sei falar, ué. Sei falar e falo. Porque eu tô vendo. Vai lá, coloca um manchão em cima do negócio lá. Daqui a pouco passa uma carreta. A quantidade de peso, de toneladas que passa nessa rodovia, gente, vamos fazer um recapiamento mais sério, né? Não vou nem falar de duplicação não, que aí é sofrer. Aí eu vou sofrer. Aí eu vou sofrer.